Boa noite Naldo, boa noite aos inscritos do canal, olha aí essa antena chovendo e o sinal aqui pegando só filé, como vocês podem ver aí, pegando o sinal, deixa eu botar aqui e mostrar o sinal Aí, ele, essa antena está debaixo do pé de mamão, não sei se vocês conseguem ver o pé de mamão aqui, olha, ela está embaixo do pé de mamão E mesmo chovendo o sinal não cai, então é algo que eu descobri aí, quando a antena está debaixo de uma árvore, mas que tem a visibilidade para o céu, o sinal não cai mesmo com chuva Olha só a chuva, chovendo, tudo fechado de chuva, anteninha de 60 cm e pegando aí o sinal de boa